Somos, como se diz, poucos, mas bons. Infelizmente, neste festival que eu estava a contar, as surpresas, as raridades, aquelas obras que dificilmente poderão voltar a ser vistas em Portugal, não é o caso, espero eu, mas não são essas que suscitam a maior parte da atenção do público, quer dizer, nós temos tido imenso público, mas sobretudo para obras que muitas vezes vão estrear daqui a pouco tempo em Portugal, e que se poderia ter ver depois comercialmente nas salas normalmente, mas bom. Mas os festivais são feitos para isso, os festivais são feitos para, de uma certa maneira, para poder marcar obras e autores que muitas vezes o grande público não os descobriu ainda, e que é uma pequena janela que pode, a partir daí, ajudar essas obras a serem mais conhecidas, ou os próprios autores começarem, se quiser, uma carreira com uma dimensão mediática maior. E é nesse sentido que é para mim um orgulho ter aqui o Miguel Alexandre e a obra dele, e que eu não conhecia até há pouco tempo, confesso, e que foi numa conversa com alguém que vocês todos conhecem, o John Malkovich, que a certa altura ele me falou no Miguel Alexandre, e disse, eu conheci a obra do Miguel Alexandre, e eu disse, não, mas olha que ele é português e vive na Alemanha, e tem uma obra importante, e não sei o quê. Eu disse, não, não conhecia, mas tive a curiosidade, portanto, de contatar o Miguel, e ele mandou-me, e evidentemente fui ver logo a obra, quer dizer, agora temos pelo menos essa facilidade, através da internet, como se diz, e de descobrir realmente o que é que as pessoas fizeram, e o Miguel mandou-me alguns filmes dele, e eu fiquei, pronto, admirado, como uma obra destas que tinha passado completamente despercebida no seu país de origem. Porque é disso que se fala, é aqui que ele não é conhecido. E realmente é um percurso, penso, sobretudo para um cineasta de origem portuguesa completamente único, alguém que construiu uma carreira fora do seu país de origem, sendo português, porque fala português correntemente, muitas vezes quando se parte se esquecem as origens, e ele está aqui conosco, e para trocarmos algumas palavras antes de se passar o próximo filme que eu vi, e que é um dos temas que penso que percorre um pouco a obra dele, esta ligação com a atualidade também, com as diversas, como se diz, como é que se diz, a diversidade cultural, e sobretudo as suas, as suas, como é que se diz, depois as suas consequências na vida do dia-a-dia, e penso que esta obra, nesse sentido, é uma obra extremamente atual, e que fala de grandes problemas que atravessam a civilização ocidental, no seu confronto com outras formas de ver e outras civilizações, e a mesma coisa, como é que essas civilizações também se confrontam com a nossa. e eu gostaria, portanto, de começar este diálogo perguntando ao Miguel um pouco isso, quer dizer, os filmes dele, como é que aparecem, se é ele que os sugere, se são guiões que lhes são propostos, quer dizer, qual é que é realmente, quer dizer, no seu percurso, como é que é a sua relação com a sua maneira de ver e estar no cinema? Primeiro, queria-me agradecer mil vezes a Paulo Branco por me ter trazido aqui a Portugal, a Lisboa, que eu tenho feito a minha vida toda na Alemanha, nasci aqui e fui com três anos para a Alemanha, quer dizer, fui levado para a Alemanha, não tive outra opção, os meus pais emigraram para a Alemanha, o meu pai está ali no público, que veio hoje aqui visitar a gente e nunca tive contactos, relações com Portugal ao nível profissional e então fiquei muito contente, muito agradecido de ter esta oportunidade de ter contactos com cineastas portugueses, para mim está-se a abrir uma nova janela, portanto, muito obrigado de eu poder estar aqui e os meus projetos sucedem-se de muitas maneiras diferentes, alguns que são sugeridos a mim, por outras vezes sou eu que tenho uma ideia para um tema e eu também escrevo, mas não sempre, às vezes escrevo o argumento, outras vezes trabalho junto com o argumentista, portanto, há todas as formas. Neste filme que vamos ver agora foi um argumento escrito por um grande amigo meu, que a gente já trabalha há 15 anos juntos, que ele realmente desenvolveu completamente sozinho e só me apresentou quando já estava pronto, que é uma raridade, porque a gente trabalha sempre juntos e ele fez-me uma grande surpresa com este argumento e ofereceu-me um argumento e eu adorei logo do princípio. Foi um dos casos muito raros em 15 ou 16 anos da minha carreira onde eu recebi um argumento e disse onde é que eu tenho de assinar, quando é que a gente começa a filmar? porque adorei as personagens logo do princípio e especialmente o personagem masculino do filme por causa da intercultura da personagem identifiquei-me logo com a personagem, é claro, porque para mim também é um grande tema de ter sido criado na Alemanha num país com uma cultura diferente e sinto-me como uma mistura entre todas as culturas e na Alemanha não sou visto como realizador português sou visto como realizador alemão mas com a peculiaridade com uma certa particularidade porque os críticos alemães vieram a notar ano atrás de ano é que os meus filmes para os alemães parecem ser muito emocionantes que é uma coisa rara no cinema alemão pois porque há realmente uma e isso nos três filmes que ouvi do Miguel há uma emoção que está sempre latente e que cresce depois à medida que o filme realmente prende-nos completamente não é? quer dizer são filmes em que nós não podemos a certa altura abandonar ou ir e depois voltar ou isso não são filmes que nos agarram e eu penso que no filme de hoje vocês vão perceber isso e que nos surpreendem porque o argumento também como eu disse é surpreendente porque nós não sabemos para onde é que o filme vai até e vamos ser o filme vai nos levando à medida que avança mas como é que como é que começaste e como é que de repente quer dizer tens um lugar que apesar de tudo quer dizer penso que neste momento já mais ou menos seguro nesta na cinematografia que se pode dizer alemã se pode dizer quer dizer com um trabalho quase sistemático e permanente muito para para a televisão mas também para cinema e de uma certa maneira é um privilégio que tu conseguiste e como é que quer dizer como é que isto começou tudo começou portanto praticamente isto é a responsabilidade do meu pai porque ele quando eu tinha dez anos ele comprou uma câmera de Super 8 não sei se alguém ainda se lembra do formato Super 8 e os filmes que ele fazia sempre a família de viagens quando a gente vinha passar férias a Portugal não se conseguia distinguir nada porque estava tudo fosco e ele não sabia lidar com a câmera e então ficou abroxido com aquilo e queria se livrar da câmera e eu por acaso fiz anos portanto dez anos e ele ofereceu uma câmera para o aniversário e foi assim que eu comecei a brincar com aquela câmera e realizei que com aquela câmera podia-se contar histórias e então comecei a fazer filmes de Super 8 cada vez mais a sério de ano para ano até um dia tive uma experiência no cinema quando eu tinha 14 anos um filme que me deixou completamente apasmado não sei se é a palavra certa eu não falo assim muito português tem pouca prática portanto fiquei num estado mesmo portanto de como é que se diz como se tivesse visto alguma coisa religiosa e foi o filme E.T. do Steven Spielberg que deu então praticamente a sensação que era isso que eu queria fazer na vida de filmes e depois um bocadinho mais tarde realizei que havia escolas de cinema onde se podia então aprender isso e assim fui estudar para Munique para a escola de Munique e aí fiz um filme de curta-metragem na Irlanda foi uma coprodução entre a Alemanha a escola de Munique e a escola de Dublin na Irlanda foi uma história passada na guerra civil irlandesa e esse filme foi então o filme que me pôs no mapa na Alemanha porque ganhou vários prémios e depois houve um produtor alemão que se interessou por mim de uma grande companhia alemã e foi assim que eu comecei então a dar os meus primeiros passos na vida profissional e tive a sorte de ter os projetos indicados e certos logo do princípio duas histórias que eu desenvolvi e esses filmes tomaram grande sucesso e ganharam também vários prémios e então assim depois desse momento fiquei no mapa e continuei sempre com o trabalho constante mas sempre com o grande sonho do cinema até fiz três filmes de televisão de longa metragem e finalmente fiz então o meu primeiro filme de cinema há volta de dez anos atrás esse filme também foi acolhido com boas críticas e também vários prémios mas não teve sucesso nenhum no cinema um sucesso comercial tivemos a volta de cento e cinquenta mil espectadores que na Alemanha quer dizer não é nada não é nada mas é muito pouco e então fiquei entrei assim numa pequena crise depois dessa experiência até realizar que na televisão alemã uma vez que uma pessoa consegue atingir um certo nível de produções há grandes histórias para contar num grande nível também de produção e foi aí que então abriu-se uma nova porta para mim e comecei a fazer então histórias depois de alta qualidade e com meios de produção também enormes e descobri que isso também era uma maneira de contar histórias não é só para o ecrã grande mas também no ecrã pequenino pode-se contar grandes histórias e ter um público enorme e então tem seguido esse caminho mas portanto esse filme é o grande paradiso que fizeste para o cinema não é? o filme passou bastante tardiamente aqui à meia-noite vou tentar ainda no domingo arranjar um horário para que ele possa voltar a passar de maneira que quem o quiser descobrir poder fazer portanto se virem no site eu amanhã vou ver a que horas é que ele poderá passar mas essa tua vontade de fazer um filme para grande ecrã ainda se mantém ou neste momento tanto? Absolutamente isso não é pergunta nenhuma eu quer dizer pensas que há uma linguagem diferente? Eu penso que há uma linguagem diferente bem os dois mundos digo nesses últimos oito ou dez anos estão-se a aproximar cada vez mais um do outro também por o modo de exploração dos filmes porque todos os filmes de cinema precisam do mercado de televisão da DVD portanto os ecrãs de televisão na casa das pessoas tornaram-se um bocadinho maiores têm-se maiores alto-falantes para ouvir o som eu penso para mim a coisa que no cinema na língua de cinema para mim não é só o ecrã ou a imagem mas é muito também o som porque acho que o som é uma coisa importantíssima no cinema e é a única coisa que eu que me dá portanto que eu fico um pouco triste quando os filmes passam na televisão é que o som é tão pequenino porque eu penso que numa sala grande é uma sensação completamente diferente de uma pessoa entrar dentro dos personagens e das paisagens e da história porque como eu disse há ecrãs hoje nas salas que já são tão grandes que uma pessoa tem uma outra sensação de ver a imagem mas além disso eu penso que portanto se um realizador fizesse um filme só para o ecrã grande e mais nada só para o ecrã grande acho que poderia-se escolher um ritmo diferente podia-se contar as cenas de uma maneira diferente não se precisa no meu filme Grande Paradiso pode-se ver isso a diferença porque tem planos onde não há praticamente montagem onde não há planos nem contra planos onde o público pode porque é que não é tão grande pode escolher para onde olhar sem eu estar a portanto a escolher para ele o ponto de vista e eu penso na televisão tem de ser um ritmo mais alto para as pessoas não mudarem de programa pois na televisão há concorrência quer dizer o mínimo momento em que as pessoas têm uma espécie de desinteresse mudam logo o canal e perde-se isso o cinema tem a vantagem de nos seduzir de outra maneira absolutamente e portugal no meio disto tudo eu adoraria adorava encontrar uma história que se pudesse fazer aqui em portugal se calhar uma história entre a alemanha e portugal uma coprodução uma coisa desse género uma coisa que eu adorava mesmo de fazer eu encontrei uma história contei logo ao Paulo quando a gente se encontrou para a primeira vez pensava que tinha finalmente encontrado uma coisa que se podia fazer uma história relacionada entre a alemanha e portugal durante a segunda guerra mundial e fiquei completamente decepcionado quando ele me contou que esse filme vai sair agora no cinema saiu agora mesmo há uma semana no cinema a história de Aristides de Sousa Mendes que foi uma grande um grande personagem uma grande figura na história portuguesa e então fiquei um bocadinho um bocadinho aborotado por isso se não estivesse conhecido há mais tempo talvez existisse porque essa história foi-me proposta já há alguns anos por um primeiro José Pedro Castanhão mas escreveu um livro e e ele ainda propus a dois ou três realizadores com que eu gostaria de trabalhar mas que não resultou e depois houve alguém que se apropriou mas era alguém que eu não tenho em grande consideração como se ele este portanto não tive nada a ver com este projeto que está neste momento nas salas eu não queria alongar mais porque temos há o filme para ver portanto eu quero mais uma vez realçar portanto o meu prazer ter aqui o Miguel não será seguramente a última vez se o festival continuar porque ele vai continuar de certeza e pronto espero que pelo menos este filme há uma coisa que eu acho que é importante a descoberta deste filme que é um filme que foi feito para a televisão é a qualidade que existe no audiovisual nas coisas de televisão em termos europeias que infelizmente em Portugal não temos ou raramente temos essa exigência os mais que são postos apesar de tudo à disposição para que isso possa existir e se a maior parte destes filmes são feitos com a televisão pública a maior parte mas também as privadas investem na Alemanha há uma se quiseres uma política uma filosofia que estão muito longe infelizmente do que se passa em Portugal cada vez mais longe da Europa estamos em Portugal com a nossa televisão e não vemos como é que isso vai infelizmente modificar e a pena porque realmente acho que a televisão esse projeto que é de dar que seja um espelho da sociedade que ponha os problemas que diariamente cada um de nós somos confrontados mas ponha os mesmo ficcionantes portanto e que nos obrigam de uma certa maneira a conhecer o outro o outro lado outras outras pessoas muitas vezes diferente de nós mas e com e com dilemas diferentes e a estímula hoje é bastante exemplar nesse aspecto eu penso que a televisão devia ser para isso e não é em Portugal não é e e é realmente dramático nesse sentido o afastamento e depois isso reflete-se também nos problemas que o nosso país atravessa é por essa quer dizer cada vez mais um desprezo pelo conhecimento e pela e pela e pela nossa verdadeira realidade e que pode ser transmitida realmente em termos artísticos e de criação e que devia ser realmente o dia a dia da nossa televisão é exatamente o oposto um filme deste em Portugal nem tem lugar para difusão não tem porque passaria a uma da manhã porque antes disso há as casas dos segredos antes disso há as telenovelas antes disso há isso tudo e só depois poderia haver um espaço para alguma coisa um pouco particular e isso é inadmissível num país civilizado inadmissível mas é o que temos e é contra isso também que nós nos batemos aqui com o festival por estes pequenos espaços e por isso é que eu digo somos poucos mas somos bons e espero que deixe algumas raízes para o futuro muito obrigado muito obrigado e aí e aí